E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desativar notificações de novos seguidores aqui na sua conta do Instagram, então eu já quero pedir para você já ir deixando seu like, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal, pessoal, para quem não sabe, todas as vezes que a pessoa começa a seguir você aqui no Instagram ou que ela lhe envia uma solicitação para seguir você, o Instagram automaticamente te notifica que você recebeu um novo seguidor ou uma solicitação, pessoal, e eu vou ensinar vocês o passo a passo completo para você desativar essas, tá? Então toda vez que uma pessoa seguir você, você não vai receber nem uma notificação, tá? E para você estar fazendo isso pessoal, é muito simples, ok? Você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima, tá? No seu Instagram e você clicando pessoal aqui nos três pontinhos, você vai clicar em configurações da primeira opção, clicando aqui em configurações, podem notar que deu para a gente aqui algumas opções e a gente vai vir na segunda opção, que é a opção de notificações, tá? A gente clica aqui e clicando em notificações, pessoal, a gente vai vir na terceira opção, que é a opção de seguindo e seguidores, tá? Então a gente encontra a opção de seguindo e seguidores, a gente dá um clique sobre ele e clicando aqui sobre ele, podem notar que aqui vocês podem ver que ele deu a opção aqui para a gente, a primeira opção, que é a opção de novos seguidores e a segunda opção de solicitações para seguir, tá? Caso sua conta seja privada. O seu provavelmente vai estar ativado, tá? Essas duas opções e você vai clicar em desativar, tá? Marcar aqui, desativar. Marcando essas duas opções, desativando, você não vai estar recebendo nenhuma notificação quando alguém lhe enviar uma solicitação ou quando alguém começar a seguir você aqui no Instagram, ok, pessoal? Então vocês viram aí que foi bem simples e se eu ajudei você de alguma forma, peço a você que deixe seu like e inscreva-se aqui no canal para estar dando aquela força aqui para a gente.